Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o vértinopicial e lhe perguntou Amigo, como você entrou aqui sem vértinopicial? O homem emudeceu. Mateus 22, 11 e 12 Quando recebemos um convite de casamento, prestamos atenção na data para não perdermos o evento Atentamos também ao local da cerimônia, para irmos para o lugar certo E no dress code, no código de vestimenta, pois queremos usar a roupa adequada para a ocasião Você já viu alguém sendo expulso por estar usando a roupa errada? Em Mateus 22, 1 a 14, nos conta que o rei deu uma linda festa de casamento para o seu filho Mas nenhum convidado quis ir Preferiram fazer suas coisas Sabiam a data, o local, mas não se importaram E ainda mataram os servos do rei por insistirem no convite Lógico que o rei ficou irado Afinal de contas, era o casamento do seu filho E depois de muitas intercorrências, de assassinatos a incêndio O rei pediu que os seus servos convidassem todos que vissem no caminho Pois a festa precisava acontecer O banquete já estava pronto, a decoração feita Mas uma festa sem convidados não é uma festa Os servos então rapidamente conseguiram encher o salão de recepção Cada convidado sentado na sua cadeira, aguardando a festa começar Provavelmente conversando animadamente sobre o privilégio de terem sido convidados Cada um contando sua história, de como foi para achar a roupa certa para poder estar ali Quando um dos convidados então fala que não fez nada daquilo, que foi usando qualquer roupa mesmo Até que o rei entra no salão e vê que tem alguém sentado na mesa que não se preparou para estar ali Se dirige até ele e pergunta Amigo, como entrar-te sem vestir no piscial? E ele emudeceu, pois não tinha nada para falar Nenhuma justificativa seria aceitável Foi assim simplesmente porque não quis se preparar Não deu importância para o evento Queria ir só para comer Então não podia estar ali O rei ordena que os seus servos amarrem seus pés e suas mãos E joguem ele nas trevas O rei não fez uma festa de qualquer jeito Ele organizou o melhor banquete Pagou um preço muito alto por cada convidado Não dá para ir com qualquer roupa Qualquer roupa se usa para ir para qualquer lugar Não para o céu Não para participar das bodas do cordeiro Para as bodas do cordeiro Somente vértices no pisciais são aceitas Só vai comer do banquete preparado pelo pai Aquele que se preparar para estar no banquete E a preparação começa quando recebemos o convite O convite já está em nossas mãos A data é surpresa Só o pai sabe Mas ele não quer nos pegar de surpresa Ele quer que os seus convidados estejam prontos todos os dias E para isso acontecer Precisamos estar aos pés da cruz Esse é o local indicado Para quem não quer perder essa festa por nada O dress code O código de vestimenta que consta no convite de casamento É claro São vértices no pisciais Aquele convidado Que temem não trocar a roupa suja Pela roupa lavada no sangue do cordeiro Não entrará O convite já foi feito O noivo está vindo E você já trocou de roupa?